Olá, sou o Charlie Tango 7, Alpha Fox Trot Romeu, e vou apresentar o pequeno kit que desenvolvi para a aprendizagem ou treino da telegrafia, sem ter necessariamente de se usar um rádio para este efeito. Este projeto começou por ser apenas um oscilador que excitava um pequeno alto-falante, sempre que pressionasse um botão de pressão ou uma chave vertical. Entretanto, durante o meu estudo, descobri que existem vários tipos de chaves, bem como vários modos de operação. Por isso, resolvi abandonar a ideia de um oscilador baseado no 555 e optei por um microcontrolador para ficar com um sistema que satisfizesse diversas necessidades. O resultado é, então, neste kit que podem ver na imagem, e que tanto funciona com chave vertical, yambica ou bug, permitindo também diversos modos de operação, como o Alpha, Bravo ou Ultimatic. As configurações do tipo de chave e os modos de funcionamento, entre outras características, são realizadas com a colocação de um shunt como este, no jumper associado à função que desejamos configurar, e pela atuação na própria chave. Para estas configurações, que são bastante eventuais, a chave tem de ser do tipo paddle, ou então deve-se usar um par de botões de pressão que ligam à massa do circuito cada um dos canais do jack da chave. Quando o kit acaba de ser montado, ele fica pronto a ser utilizado com as configurações que vêm pré-programadas no microcontrolador. Estas configurações assemelham-se às configurações por omissão que existem em diversos emissores. Por isso, acaba o utilizador personalizar ao seu gosto as configurações do kit. Estas configurações ficam sempre gravadas na memória não volátil do microcontrolador. Dito isto, passo a demonstrar as diversas funcionalidades do kit, começando pelas saídas disponíveis. Quando o kit se encontra alimentado, este LED aqui indica que o circuito está sob tensão. O segundo LED existente no PCB indica que está ativa uma saída em dreno aberto de um pequeno MOSFET existente e que serve para chantar à massa a linha PTT de um qualquer emissor. Desta forma, este kit pode ser usado, por exemplo, para telegrafar com um emissor que não possua um key interno ou para emitir-se a W no modo α1α, ou seja, no modo on-off. Repare-se que nesta demonstração está a ser usado um vulgar alto-falante de 8 ohms, como as que se encontram nos computadores velhos ou rádios a pilhas. Mas o kit permite também, através deste jack, que sejam usados uns aos escutadores ou umas colunas amplificadas, como as costumava-se ter nos computadores. Esta saída pode ser ainda ligada à entrada de som de um computador e, desta forma, treinar telegrafia com algum software apropriado ou com algum colega através da internet, via Skype, como acontece, por exemplo, num curso online de telegrafia. O ajuste do volume de som é feito com este potenciometrozito aqui, que pode ser substituído por três condutores que ligam a um potenciometro do painel, caso o utilizador queira instalar o kit numa caixa e dar a este sistema um outro tipo de acabamento. A primeira característica configurável deste sistema é a frequência do tom. Para prosseguir à configuração, fecha-se o jumper correspondente, que é aqui o primeiro, e uma vez o jumper fechado, o sistema emite continuamente um tom que é ajustado com um paddle da seguinte forma. Para um lado ele irá aumentar a frequência e, para o outro, irá diminuir, largando o paddle na frequência que pretendemos que achamos melhor. Para cima. Para baixo. O intervalo de frequências varia entre 400 e 800 Hz, que é mais ou menos as frequências de tom usadas nos rádios comuns, que possuam um keyer interno. Obviamente, quando eu retiro o jumper, a informação fica automaticamente gravada no microcontrolador. O jumper seguinte serve para configurar a velocidade de transmissão dos caracteres. Da mesma forma, fecha-se o jumper e o sistema passa a emitir pontos. Com o paddle, ajuda-se a velocidade para o ritmo desejado e, mais uma vez, ao retirar o jumper, o microcontrolador grava o estado em que ficou o sistema. Passo a demonstrar. Portanto, estamos aqui continuamente a emitir pontos. Para um lado ele vai diminuindo o ritmo dos pontos e, para o outro, começa a acelerar. Até a velocidade que o operador se sinta confortável. Neste caso, fica então a velocidade gravada na memória. O jumper seguinte corresponde à definição do tipo de chave. Quando inserimos o chante neste jumper, o sistema emite um K de key e aguarda pela intervenção do utilizador. Com o lado do paddle, seleciona-se a chave vertical e passa-se a ouvir um S de straight key e, com o outro paddle, seleciona-se uma chave do tipo paddle em que se houve um P. Esta opção serve também para chaves do tipo bug. Como já vimos o paddle funcionar, vou agora selecionar a opção para a chave vertical e demonstrar. Obviamente, se tiver um paddle ligado ao sistema, apesar de estar uma vertical configurada, o paddle funciona como se duas chaves verticais se tratassem. Quer de um lado, quer do outro. E, obviamente, com uma chave vertical, o sistema ignora o parâmetro relativo à velocidade de transmissão que foi configurado no jumper anterior. Agora, vamos então alterar o tipo de chave. Como disse, para um lado, temos a chave vertical, o S, e para o outro, o P de paddle. Vou, então, passar para a vertical. Neste caso, está o modo vertical, então, ele imito continuamente num som. E, a partir daí, tenho que eu tratar de dar a duração aos pontos e aos traços desejada. Como disse, os dois paddles funcionam da mesma forma. Vou, então, usar uma chave vertical apropriada. Vou, então, voltar a usar o modo paddle para continuar com a demonstração das configurações. O meu P, que significa que vou trabalhar com este tipo de chave. O jumper seguinte configura a orientação do paddle. Este jumper só é útil se, de facto, estivermos a operar com uma chave tipo paddle ou, depois, ao chantar este jumper, pode-se haver a letra O de Oscar. Portanto, Oscar de orientação. As opções são o N para normal ou o R para reverse. Este kit considera a orientação normal como ficando os Diz no polegar e os Daz no indicador da mão direita. Como se tem visto até aqui. A orientação reverse é, precisamente, o contrário. Portanto, vou demonstrar. Cá está o meu O para definir a orientação. De um lado tenho o R para reverse e do outro o N para normal. Portanto, se eu deixar em reverse passo a ter, então, os meus pontos no indicador e os traços no polegar. Voltando ao que estava portanto, o normal volto a ter, então, os pontos no polegar e os traços no indicador. Ok. Com este com o tipo de chave configurado temos o jumper seguinte que configura o modo de operação da chave. Ao fechar esse jumper pode-se escolher um de quatro modos funcionamento existentes no kit. Para esta seleção usa-se o paddle para correr a lista de modos num sentido e o outro paddle para correr a lista num sentido inverso. Sendo que os modos disponíveis são o Alpha, Bravo, Ultimatic e Bug. ao selecionar o modo Alpha ouve-se um A para o modo B ouve-se um Bad para o modo Ultimatic ouve-se um U e para o modo Bug ouve-se um G. Vou passar a demonstrar este modo de funcionamento. ouve-se um M de modo portanto para um lado tem o topo da lista que é o A que é o modo em que ele está a funcionar por omissão se eu então começar a usar os paddles vou navegando neste menu virtual modo B modo Ultimatic e modo Bug portanto se estiver a usar uma chave Bug que são como aquelas Vibroplexes. Portanto no modo A quando se largam os paddles o Keyer completa o elemento que está a ser enviado ou seja por exemplo quando se envia a letra Charlie não se larga o paddle enquanto o último D não estiver a ser enviado. Eu vou demonstrar está no modo A portanto vou enviar o modo Charlie só 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 largo o D quando ele estiver a ser enviado no modo B no modo B só se larga o paddle portanto vou enviar a mesma letra C por exemplo largando os paddles no último Dá no último traço quando este está a ser enviado o Keyer acrescenta sozinho o último D passo a exemplificar e a ver se corre bem em que eu durante o segundo traço largo os paddles e ele próprio acrescenta o ponto final para o modo Ultimatic ouvimos a nossa letra U de Ultimatic o que acontece é que se durante um Dá for promido o paddle dos DIs o Keyer envia DIs até que este paddle seja largado voltando a enviar DAS conforme estava e vice-versa portanto se eu tiver a enviar traços acrescenta a pontos ou se tiver a enviar pontos Há várias discussões na internet sobre os diversos tipos de funcionamento e quais as vantagens em relação a uns e outros eu sou demasiado maçarico para estar agora a discutir qual é o melhor se é que existe um melhor modo de funcionamento finalmente o modo Bug com o paddle para um lado portanto neste caso em vez de termos dois botões teremos um que vai fechar o contato para um lado ou para outro portanto seria um sistema reverso quem conhece os paddles sabe do que é que estou a falar vou só configurar portanto neste momento estou com o modo Bug configurado e o que acontece é que com o paddle para um lado se tivesse um paddle central ele envia continuamente pontos e enquanto para o outro envia apenas um traço para desta forma simular o modo de operação das chaves mecânicas como hoje o Vibroplex portanto eu aqui envio pontos seguidos mas se quiser enviar um traço só envio um enquanto tiver o contacto fechado ele só envia um o jumper seguinte define a relação de duração entre os pontos e os traços no software implementado no microcontrolador é possível escolher entre a relação de 1 para 3 ou de 1 para 4,4 que são duas relações mais comuns por exemplo na relação de 1 para 3 o MDA tem a duração de 3 dias com esta relação com estas relações constantes este tipo de operação estabiliza o ritmo de transmissão o que torna mais fácil a descodificação da mensagem por parte de sistemas automáticos de recepção de CW ou como aqueles softwares de treino para CW os dois últimos amperes são reservas para eventuais novas funções a implementar no futuro no PCB ainda possível ver a marcação P1 junto a um dos condensadores que não é mais do que um ponto de ligação a um porto livre de microcontrolador este porto pode vir a ser usado numa eventual futura versão de firmware do microcontrolador com alguma nova funcionalidade é isto que pretendia portanto demonstrar com este pequeno vídeo quem pretendia mais informação acerca deste kit pode contactar-me através do meu endereço de e-mail disponível no qrz.com ou no meu website em www.airlomba.net barra rádio cuja ligação também podem ver na legenda deste vídeo comentários sugestões e críticas são bem-vindas neste canal e se gostarem deste vídeo não se esqueçam de deixar um like 73 a todos foi charlie tango 7 alfa fox trot romeu